Tem ali a marcação do Ramon, tentou o passe no meio pro Lucão, conseguiu fazer o corte, vem o Corinthians pra batida, pro gol! E eu vou gritar em... A bola entrou em Copacabana! Gol! Do Corinthians pra finalização. Pode vir pro gol, pra empatar o jogo. E vem o Leão! Preparou, bateu! E a bola entrou em Londrina! Gol! Do Londrina! Leão! Empata o jogo! A bola entra em Copacabana! Pro gol de empate! Anchieta! E Vasco da Gama, duas potências do BIT, só que é brasileiro e mundial, enquadra! E veio Corinthians! E a bola entrou em Copacabana! Gol! Do Corinthians! Do Corinthians! Carlinhos! Depois de uma jogada, passando pelas mãos do goleiro, Gustavo fazendo o pivô, excelente pra passagem do Carlinhos, que chegou, bateu! Bateu! Bate o Gustavo! Dois a um! E... Esquece o placar! Porque a bola entrou! Em Copacabana! Gol! Do Londrina! Leão! Faz o segundo! Como você vem, né? Pra ir pra etapa por São Pedro? Diz aí! E vem a batida do Carlinhos! E a bola entrou! Em Copacabana! Gol! Do Corinthians! Volta à frente! Usando o montinho artilheiro! O morrinho artilheiro foi a favor do Corinthians! Foi a favor do Carlinhos! Pede a bola ao Ayrton, vem pro contra-ataque equipe do Londrina, driblou bem, veio pra batida, pro gol! E a bola entrou! Em Copacabana! Gol! Do Londrina! Empata de novo! Fabinho! Bateu bem, cortou pro meio, bateu de direita! E olha só o Leão, tentou o drible, mandou seguir a arbitragem, pediu falta! E veio o Edmar pelo alto na condução, pra batida, pro gol, golaçou! E a bola entrou! Em Copacabana! Gol! Do Corinthians! Que condução pelo alto! Pra batida de longe! Fazer o terceiro! O quarto gol do Corinthians! Do Londrina com o Lucão, contra o Caio, a batida pro gol! E a bola entrou! Em Copacabana! Gol! Do Londrina! Lucão! Você vê aí na repetição, a batida do Lucão, forte não deu chance, Jesus Caio! Lembrando! E olha o Corinthians! E a bola entrou! Em Copacabana! Gol! Do Corinthians! Que isso, Ramon! Colocou! Michel, você tem a responsabilidade de botar mais um empate no placar! Vem o Michel pra cobrança! Agora ele fez! E a bola entrou! Em Copacabana! Gol! Do Londrina! Agora sim, hein, Michel! O Camisa 10, o capitão! Empata o jogo! Deixa tudo igual! 5x5! O Corinthians faz! O Londrina! Voleio pegando de primeira! Linda defesa do Caio, hein! Excelente defesa do Camisa número 22! E veio o Londrina! E a bola entrou em Copacabana! Gol! Do Londrina! Que vira o jogo! Pela primeira vez! Na frente no placar! 6x5! Leão! Uma! Duas! Três! Vezes!